E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Seguinte, no vídeo passado a gente pegou as classes novas, né? Cavaleiro, Ninja, Feiticeira Branca e Feiticeiro Negro, né? E é o seguinte, a gente tinha visto que a caravana tava no deserto do norte. Pois é, eu achei a caravana, ela tá bem aqui, ó. Aqui em cima. Eu, em off, procurei porque eu não achei nada, né? Não achei uma caverna, acabei achando sem querer. E eu descobri que a gente tem que comprar uma fadinha com 40 mil de dinheiro aqui. Eu dei uma farmada antes do vídeo começar. Fada engarrafada. Vamos comprar. Pronto. Agora essa fada é um item-chave que a gente tem que levar pra algum lugar. Eu creio que seja pra aquela cidade onde a gente ouviu falar da fada, né? Ei, combate, hein? Vamos matar tudo. Tá, morre. Eita! Morre, acabou. Eu acho que é exatamente naquela cidade onde a gente tem que entregar a fadinha. Vambora. Seria essa cidade aqui? Não. Acho que é a cidade de lá de cima. Uh, acho que é a cidade daqui. Eu acho que é a cidade daqui. Qual o melhor lugar pra pousar? Acho que é aqui. Ô, meu Deus do céu. Aqui. Vambora. É aqui em cima, se eu não me engano. Ah, do outro lado não é a cidade correta, não. Vambora. É essa mesma. Ou não? Não, não é essa cidade, não. Essa aqui é que tem a menina do submarino. Ah, é a outra cidade. Vamos lá, galera. Quem tiver chegando no vídeo, desce aquele like, comentário, se inscreve. E... Ah, blublé blé. Vambora. Ataque surpresa, matar todo mundo. Quinhentão, trezentão, 180, acabou. Tá todo mundo muito forte, mano. Os personagens estão muito, muito poderosos. Essa mudança de classe deixou a gente bem forte. Simbora. Aham. Vamos subir. Eu podia ter dado a volta. Eu fui burro, né? Se eu fosse pra parede, eu ia aparecer aqui onde eu tô. Vambora. Ah, nojento. Aí. Desembarca. Aí, pronto. Ah. Rafada, saiu da garrafa. Pra onde é... Beleza. Temos que seguir a fada, então. Vamos subir. Uai. Ah, saí da cidade. Como assim, mano? Ah, olha só. É pra cima. Tá bom. Vamos lá. Vamos subir. Vamos dar aquela volta toda. Eu já comprei uns feitiços poderosos aqui nos NPCs. Comprei o feitiço mais forte de mago branco, que é Holy, que dá um dano da porra nos inimigos. Vambora. É desse lado aqui. A fada vai estar... Provavelmente no laguinho, né? Tem um laguinho ali em cima. É, olha ela aqui. Foram vocês que me tiraram daquela garrafa. Lamento por ter fugido, mas fiquei tão assustada. Vou buscar um pouco de aerágua do fundo da fonte para compensar, tá bem? Ok. Ok, fada. O que é isso que você foi buscar, fadinha? Ah, era água obtida. O ar fluirá desta água enquanto vocês estiverem com ela nas mãos. Ah. O ar dela é inesgotável, então podem usá-la para ficar debaixo d'água. Pode crer, cara. É isso que a gente vai usar. É isso que a gente vai usar quando a gente tiver com o submarino que a menina deu para a gente. Mas não é agora, né? Não é agora que a gente usa. Agora a gente tem que pegar alguma outra coisa. Algum outro item que está faltando. Tem uma cachoeira nesse lugar aqui que eu quero checar. Agora, como eu vou até essa cachoeira, eu não sei. Acho que é por aqui, né? Eu desembarco aqui. Subo de barquinho, né? Oh, maldição. Ah, começou a vir uns bichos fortes. Vambora. Mais um Neoshu. Vai morrer também. Morreu, otário. Estou quase chegando na cachoeira. Ah. Fruta da cascata. Meu, é grande esse lugar. E não tem segundo andar, né? Aparentemente. Não tem andares aqui. Primeiro, segundo, terceiro andar. É só uma gruta. Morceguinho. Squeak, squeak. Não vai ter vampiro aqui, né? Squeak, squeak. Gostei do morceguinho. Legal. Nossa, mais pesadelo. Olha isso. Bufar. Cara, me cegou. Jogou terra na minha cara. Que bicho nojento. Ele joga terra na tua cara e te deixa cego. Errou, otário. Tentou me cegar duas vezes. Se ferrar. Squeak, squeak. He, he, he. Nossa. O golem de argila não está durando um segundo na luta, mano. A gente está bem forte, né? Trinta e pouco de dano. Trinta e pouco de nível. Para cima não tem nada. Para cá não tem nada. É para baixo. A gente tem que subir aqui e depois descer. Vambora. Não tem nenhum maguinho para a gente enfrentar escondido por aí. Eita. Vamos lá. Sobe. Ah, tinha um maguinho. Aê, pronto. Matamos todo mundo. E aí, maluco? Não dá nem para andar. Nossa. Espera aí, mano. Espera aí, cara. Como é que luta contra esses bichos, cara? Deu 20 kills no meu guerreiro. Como é que luta contra isso? Meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu vou usar um dano em área aqui. Vamos usar sagrado. Usar uma skill sagrada aqui. Vamos usar fogo mais também. Acho que eu matei todo mundo. Pronto. Caramba, cara. O bicho deu literalmente um hit kill em todo mundo. Filho da mãe. Vamos lá. Pena de fênix. Magia. Vamos curar todo mundo aqui com cura mais mais. E aí? Estive esperando. Levem este cubo tiamate fortaleza voadora, por favor. Que fortaleza voadora? Teletrans cubo. O que é isso? O robô... O robô deu defeito. Cajado do feiticeiro. Laço. Dinheiro. 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 Caramba. Defensora. Uma espada. Vamos lá. Cajado do feiticeiro. Vamos ver. Invoca confusão quando usado. Acho que eu vou usar esse cajado aqui. Eu tô sem... Sabe por que eu tomei hit kill, mano? Eu tô sem a... Eu tô sem o item que impede de tomar hit kill. Que eu comprei pra todo mundo, menos pro guerreiro. Eu não achei que eu fosse precisar. Pronto. Mata tudo. Não precisou de pena de Fênix. GG. Vambora. Pra cá não. Pra cá não. Ah, tem que descer. É o caminho normal agora. Ah, não. Os passarinhos que dão hit kill na gente, cara. Ah, a gente vai tomar hit kill desses passarinhos. Vamos usar trovão neles. A gente vai morrer pra esses bichos, cara. A não ser que a gente mate antes. Aí, consegui matar tudo. Os passarinhos do demônio, cara. Os passarinhos usam habilidade que te dá hit kill. Nunca vi um troço assim. Os Final Fantasy antigos eram bem roubados mesmo. Eu só vi essas habilidades de dar hit kill nos Final Fantasy mais recentes, mais pra frente no jogo. Nunca no... Nunca nesses bichinhos assim. E eu já encontrei esses passarinhos mais pra trás, antes de chegar aqui nessa parte do jogo. Eles dão... Eles davam um HK lá atrás já. Ei, maldição. Ah, de novo, cara. Pronto. Morre tudo logo. Se eu conseguir atacar... Agora a gente tem que vazar. Vazar. A gente ganhou esse tal cubo. Um cubo feito de uma substância multicolorida. Cara. Não tem ideia de pra onde a gente vai agora. Meu Deus, é muito inimigo chato, cara. Cajadada. Pronto. Já mata esse peixe aqui. Eu agora não posso usar mais um maguinho pra bater, porque... Eita porra. Quantidade de bicho. Vai matar a Priste. Vai matar a Sacerdotisa. Tá aí. Tá aí. Então... Vamos... Bom... Agora... Sobrou a gente voltar lá na cidade da menina, né? E simplesmente Simplesmente descer, né Acho que é aqui mesmo Eu tava voando, não sei porquê, mano, é aqui Sobrou a gente voltar na cidade Descer até o fundo do local Do lago lá Eu tava quase voando Já pra vazar, mano Vamos lá Sobrou a gente descer e utilizar o oxigênio Que a fada deu pra gente Eu não sei o que fazer com esse Com esse negócio que a gente pegou Esse tal de Esse tal de Cubo multi, não sei o que Talvez não seja agora Talvez seja mais pra frente Vamos descansar aqui pra encher nossa vida Vambora Tomara que ela aceite Aceite dar pra gente o submarino, né Vocês tem ar Aerágua Tenho Eu estava esperando por vocês Por favor, salvem as sereias Ok, sai da frente então Que isso? Ela era um espírito What the fuck Mano, ela era um espírito Cara Caralho, galera Templo submerso Velho, ela era um fantasma A menina, cara Ela tava só esperando alguém Meu Deus do céu Nossa Elemental da água Naga aquática Que isso? Lembrando que eu dormi antes Pra recuperar meus MPs Isso é bom pra caramba Vamos entrar aqui nas salinhas Pegar os itens Dois mil gil Por que tem três bichos ali em cima, hein Essa formação é diferente Troll marinho, velho Pronto, morreu tudo Foi nada Sacanagem, hein Sacanagem, velho Aqui tem que subir Aqui pode subir Pera, por um lado pode subir Pra um lado pode descer Qual que é o certo? Qual que é o correto Nesse templo da água Aqui Subir ou descer? Hum Nada aqui? Nada Parei de bloquear o caminho Acho que se eu abrir o mapa E der uma olhada Dá pra eu ver se as outras salas Tem item, não dá? Acho que eu vou até tentar ver isso Eita Usou foco em mim Deixa eu ver aqui É, dá pra ver se tem baús E outras coisas Mas acho que não tem nada aqui Ah, tem baú aqui, ó Na sala daqui Não tem nada Na outra Mas ali na de baixo Vai ter um baú Vamos lá Ataxo Puta merda Toda hora um bicho escroto Mano Pra gente lutar Ainda bem que o grupo Tá Tancando umas porradas Beleza O pôr de nível Vamos lá Eu quero baú Eu quero baú Que isso? Combate Combate, mano 9.900 Gil Agora é saber Se eu posso só descer Ou é pra subir Combate Lentidão Morreu Morreu Na guita Segundo andar Do tempo submerso Aí é foda, né, jogo? Tem até como subir de novo Tem como descer de novo Mano Esse templo é gigantesco, cara Caralho Beleza Ahn Ok Vou defender E eu vou tacar um relâmpagozão Aqui em geral É sério que eu vou morrer antes Pensei que meu mago Fosse morrer antes De tacar o trovãozão O que é isso, cara? Tinha quase me esquecido Que tem bicho Que envenena, né? Preciso comprar antídoto Pra não morrer Não tenho ideia De onde que é pra ir Nesse templo maldito Ah, de novo escorpião, velho Ah, escorpiãozada Pronto Morre tudo Não tem paciência mais, não O mago vai e mata tudo Oh, que merda Ah, porra Eu achei que tinha uma porta aqui Não tem porta Tempo terceiro andar Vamos ver Ah, meu Deus do céu Não dá pra abrir Não dá pra subir uma escadinha Que já tem combate Ah Vamos lá Vamos ver o que tem Nessa porta aqui Nada Puta merda, cara Aí é foda, né? O jogo ilude, cara O jogo nos ilude Fui iludido Meu Deus Que lugar é esse? Que é isso? Que lugar é esse? Eu voltei Pro mesmo lugar Não, peraí Peraí, peraí, peraí Que estranho Tinha algum lugar lá embaixo Que eu não olhei direito Que eu acabei voltando Vamos descer de novo Não é possível Ah, não tem nada aqui embaixo Pra eu olhar Ah, tem uma porta aqui Que eu não olhei Jumento Dinheiro Eu vi a porta ali Eu achei que eu tinha Vindo por ela Ao invés de Ter sido encontrado Aê, baú aqui Dinheiro Dinheiro Uma porta pra cá E uma escada pra baixo Talvez essa escada pra baixo Dê lá no começo Segundo andar Aê, olha só Então era isso Meio que essa era A volta que dava Baú Monstros Elementais de água São fracos Nossa senhora Eles batem forte nos maguinhos Mas no resto do grupo Porra, o maguinho não dá dano Coitado Beleza Quem então Matou Tinha dinheiro Cara Dinheiro É importante Mas porra Eu quero o item Vamos lá Revigorar mais Pronto Revigorou o suficiente Não tem mais nada Aqui em cima Hum Tem um baú pra cá Ê, maldição Que isso O dano Que ele deu na mulher Que isso Bicho forte Cara Mais baú Dinheiro Monstros Meu Deus É a Gang Gangrena Galera Sagrado Vamos lá Tem que matar Esse filho da puta Alguém tem que castar Primeiro Primeiro que eles Ou Ou o Batista Ou a Yasmin Um deles dois Vai ter que castar primeiro Senão eles castam O olhar E matam a gente Morreu Boa Cacete Hein Luvas do gigante Monstros Mata Caramba Caramba O bicho tomou O bicho não queria morrer não Tá bom Que lugar é essa do gigante Invoca a água O sar quando usada Tá bom Vou usar Vamos lá Aguçar Acho que aumenta a chance De acertar Não Uma coisa assim Oh meu Deus do céu Vou começar a fugir Desses bichos aqui Quando eu tiver a oportunidade Tá muito chato Cura mais Cura mais Monstros Monstros Sagrado E Raios Não pode dar mole com essas cobras Escorpiões não Senão a gente acaba ficando Envenenado Perde recursos Machado leve Machado leve Tá brincando comigo né Porra Tá brincando comigo né Jogo O jogo O jogo tá de palhaçada Comigo galera O jogo tá trolando Meu boneco Machado leve Mano Tipo What the fuck What the fuck Machado leve Meu bom Vou matar todo mundo Aqui na porrada Vou usar um Vou voltar a bater Com o mago Parece que tá sendo Melhor bater Eu não gostei Desse templo não Mano Ele não tem Ah Tem um maguinho aqui Vamos lá Ele tá chato Só Ataque surpresa Trovãozão Na real não É só bater né 600 400 200 Morreu Tinha um negócio ali Que eu não vou usar Tal de laço Bom É só subir agora Subir e ir pro lado Ei Combate Vamos lá Primeiro andar O que que será que tem aqui Ahn Tá bom Eu vou subir Vou dar a volta Vou fazer a rota De dar a volta E do outro lado Eu vejo o que que tem no meio Aí eu desço Acho que o correto é Se eu pegar esse caminho Todo torto Putz Será que eu vou ter que voltar lá Pro início Pra porta Vou matar Eu ia passar a fugir A partir de agora A partir de agora Mas a gente tá conseguindo Bater com o maguinho Agora Então tá tranquilo O problema é quando a gente Começar a ficar envenenado Aí Aí É problema Então o caminho Certo é pra cá Provavelmente o chefão Fica aqui dentro E a saída é aqui Então vamos vir aqui Checar o que tem aqui dentro Ahn Que merda Não tem nada Cara Porra Aí não né Aí não né Opa Tem mais uma Tem mais uma porta Pra cá Pra baixo Combate Não me deixa Abrir a porta Pelo menos Abrir a porta Não Fica envenenado Aí é fogo Maldito troll Meu Deus do céu Me deixa embora Cara Não vou mais lutar não Me deixa em paz Bicho Tchau Que chatice Cara Toda hora Não consigo andar Que vem bicho Vai de novo Tchau Putz Acho que é aqui Hein Não Não é aqui não Aqui é só um caminho Só Só um caminho Pra gente ver Aqui Não Vaza Não luta não Velho Negócio chato Só bicho chato Vai ficar faltando Só o cristal do vento Né No final Provavelmente Vai ter o da luz E das trevas Também né Oh caralho Oh caralho Vambora Eu poderia esquipar as lutas Mas eu tenho preguiça Tá galera É aqui Caramba Foi até rápido Esse tempo aqui Hein A gente até que achou rápido O lugar Vamos recuperar o éter Vamos recuperar o éter dos personagens aqui Até não tem mais éter pra recuperar Pronto GG Vambora Tretar Ah Vocês humanos são impressionantes Nunca imaginei vê-los aqui embaixo Outro Lich Ah não É um polvo Mas acham mesmo Que conseguirão derrotar o demônio da água Em meu próprio domínio Tolos Estas profundezas sombrias Serão o túmulo de vocês Ah lá mano Kraken Kraken Sinto muito Lhe dizer Mas Você será derrotado Reduz pela metade o dano de magias Não Pera aí Vamos usar o Proteção em todo mundo Impede o grupo de morrer Eu não sei o que ele faz Vamos usar proteção em todo mundo Vamos usar reforço no principal Ih Jogou tinta no olho dele mano Vamos reforçar o ataque dele Vai lá ninja Proteção em todo mundo Eu não sei o que ele vai fazer Se ele vai Combater na gente Normal Ou ele vai usar alguma habilidade Proteção mais Aumenta a evasão do grupo agora Vamos dar um trovãozão no boss Nossa ainda bem que eu usei a defesa Cara O dano que ele deu na gente Cara Ele deu no maguinho Nossa senhora Quatrocentos Trezentos Vai morrer Vai morrer em pouquíssimos ataques Esse bicho aqui Vamos usar Cura mais aqui no Batista Tacar aquele trovãozão Jato de tinta no ninja Vai morrer Vai morrer cuzão Não vai conseguir eliminar minha pari Não Trovãozão Morreu Mais um templo completado Galera Acabamos com ele GG galera Mais um cristal Colocado no lugar Agora vai ficar faltando só o deserto No próximo No próximo vídeo né Vamos sair daqui Sair Sim Eu vou sair daqui Caramba Que foda Bom Eu vou encerrar por aqui galera Obrigado por terem assistido No próximo vídeo A gente vai estar indo atrás do Último cristal Que é o que tá faltando Que é o verdinho ali embaixo E É isso Obrigado Fui 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 Obrigado.